Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pois é, seja bem-vindo ao Carro Top Speed. Hoje estou com um carro que vem nos compactos, carros para o dia a dia, carros pequenos, Mobi Drive versão 2019. Vamos conhecer tudo sobre esse carro. Acompanhe! Essa aqui é a versão mais cara, porém não tem câmbio GSR, então é quase mais cara. Já tem a máscara negra, detalhes pretos, farol de neblina, que é um opcional inclusive. Grade preta, deck piano, roda, aro 14. E na traseira, lembrando aquela característica do Mobi, que é o porta-malas todo em vidro. Nessa versão também já temos sensor de estacionamento. Então um dos opcionais é a chave canivete, equipado no carro, está partida. Pisamos a embreagem no freio e giramos a chave. Mobi Drive em funcionamento e o telefone está conectado. Então esse aqui é o volante, volante redondinho. Esse detalhe, não é revistido em cor, mas tem um detalhe bacana. Uma boa pegada. Temos aqui, ó, controle som, passar as faixas, mudar a fonte. E aqui ao lado, o Bluetooth, né, para atender e desligar. E para passar as informações do computador de bordo. Ali, ó, as informações ali. Lembrando que esse botão aqui, ó, é utilizado para poder parear o celular com o Live On, tá? Então, se você quiser parear o seu celular, você aperta, segura. Ele vai fazer esse bip. Aí você pega o celular, conecta no Bluetooth e ele vai ficar pareado. Mas como meu celular já está pareado, isso já foi feito. No painel, a gente tem um conta giros bem nessa borda, velocímetro, tanque de combustível. Essa tela de 3.5 polegadas, ela tem boas funções. Velocímetro digital, por exemplo. Congressão do veículo, mensagens, pode ser algum erro, algum aviso. Áudio, né, está conectado na rádio. Trip, que é as funções com motor de bordo, né. Trip A com o quilômetro rodado, hora do motor ligado, consumo médio. Você vê o consumo aqui, ó, carro parado, 13.8, consumo muito bom. Em 23 km por hora de média. Você vai ver que é um anda e para, né. Então a gente tem o Trip B também. E aqui, economia, né. O consumo instantâneo com autonomia do tanque, né. Olha só. O carro está com 3 quartos de combustível. Já olha a autonomia que ele está dando. 526 km. Então, você, carro com tanque cheio, vai estar lá para os 600 e quase 700 de autonomia. Então, isso é muito bom. O carro é feito para ser econômico. O acabamento da porta é texturizado. É uma boa textura. O bom é que, como ele é uma peça interiça, ele não tem rebarba, né. Não tem encaixe. É tudo moldado já. Só aqui que a gente tem, ó. Bom encaixe. Os vidros elétricos apenas para os bancos dianteiros. Atrás é manual. Retrovisor já elétrico também. Saída de ar. Você pode abrir e fechar nas bordas. Mas aqui no centro, você não tem. Só tem como regular. Não tem como fechar. Senti uma falta disso. Temos um porta-objetos. Bem aqui, ó. Com uma carteira. Ideal para isso. E aí, quando a gente vem no centro, gente. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Live On. Então, o Mobi, ele vai ter duas opções de conectividade. Ambas custando em torno de R$1.500. E qualquer uma das duas, você vai ganhar esse centralzinho de TFT aqui de 3 polegadas e meia. No caso desse carro, tem o Live On. O que é isso? Você tem um suporte para o celular. Você baixa o aplicativo, que é esse aqui, ó. Então, você conecta o seu celular. Ele está conectado no Bluetooth com o carro já. Temos um USB aqui, ó, para carregar, né. A gente tem um USB aqui escondidinho. Então, você põe o seu celular, coloca o cabinho, se você quiser. E a gente tem essas funções, que é o mapa, eu escolhi o Waze. Na verdade, ele só abre o Waze, né. O Waze do próprio celular. Não. Música também. Escolhi o Spotify, que ele também só abre a música. E aí, as funções do app são esse Echo Drive, que ele vai falar aí de aceleração, desaceleração, troca de marcha. Dando as notas em tempo real, quando eu estiver dirigindo. Rádio, né, a gente pode mudar por aqui. Música, também podemos mudar por aqui. Telefone, para você poder telefonar, você coloca o nome da pessoa aqui, ó. Aparece os contatos. É bem rapidinho, tá. Onde pariu o carro, ele já marca. A última vez que você parou o carro. E ajustes, né, ajustes gerais. Então, a gente tem ou esse Live On, né, que é esse aplicativo. Ou, você pega o Kit Connect, que vai ser uma telinha preta e branca aqui, né. Uma centralzinha preta e branca com essas funções, só que uma coisa um pouco mais simples, né. Porque é preto e branco. Aqui a gente tem o celular fazendo a função do Live On. São duas escolhas que você tem. No ar condicionado, a gente tem um ar manual. Sit. A tecla sit deixa o volante mais leve, vou mostrar no test drive para vocês. Farol de neblina, desembaçador traseiro. E aqui, ó, a gente pode fechar e abrir. Aqui embaixo a gente tem dois porta-copos. Tomada de 12 volts, 180 watts. Porta-objetos. O parafuso tá aparecendo porque não tem o tampão. E você vê que a gente pegou uma unidade, ó. Isso aqui é... É feio, né. A gente pegou uma unidade que soltou esse acabamento. Então, fica aparecendo aqui. Porta-copos para os passageiros traseiros. E um porta-objetos. Porta-luvas, já tem espelho tampado. Aqui a gente tem porta-óculos. Temos esse pafonier todo aqui, né. Correto? Legal. Temos espelho, né. Temos outro porta-objetos. Bacana. Só que isso aqui é um opcional também. Então, não vem de sério com o carro. Tem que pedir. Retrovisor manual, normal. Esse carro. E aqui, espelho. No parasol. Então, o acabamento do carro é esse aqui. Texturizado. Tem dois tipos de textura. Tem essa textura também. É legal. E ele também não tem rebarba. Isso é uma vantagem porque ele também é uma peça inteira, né. Você vê que aqui, olha. Ele é toda uma peça feita. E isso dá um... Destaque a mais. Só que é um plástico simples mesmo. Essa borda é grafite. O porta-luvas. Tem esse espaço. Espaço levemente acanhado, mas você consegue guardar manual e algumas coisinhas. O único detalhe de acabamento mesmo que você pode falar é esse aqui, ó. Aqui você vê que ele tem a rebarba e não tem uma conexão direta, né. Então fica esse vão aparecendo. Os bancos. Em tecido, com duas tonalidades. Essa texturizada aqui ao centro. É um banco que ele é interiço, né. Você tem o apoio de cabeça junto com o encosto. Ele é um banco bem simples, mas é aceitável. Tem abas normais. É o que você espera para esse carro. Espaço interno. Eu sou pequeno, né. Tenho 1,70. E fiquei levemente apertado. Quem for maior vai ficar apertado aqui. Porque o carro é compacto. Ele é bem pequeno. Então é um carro muito justo. Bem para o dia a dia mesmo. Que você não tem muito conforto. Pelo menos temos os bolsões. Manivela aqui, né. Então a gente tem aqui o espaço para colocar o som. Caixinha de som. Alças. Aqui atrás aquele negócio é bem simples. Não temos Isofix. Cinto abdominal. O carro é simples, eu concordo. Mas, né. Segurança em primeiro lugar. Então, para esses carros a gente não tem isso. Fica devendo. Apoio de cabeça também. Então a segurança aqui é simples. Porta-malas. A gente abre pela chave. Ele é pequeno, né. 215 litros. O carro é muito curto. E a gente tem o cargo box. Que é essa caixinha aqui. Você vê que ela é removível. Aí, ó. Tem essa divisória. Você consegue remover ela para ter um pouco mais de espaço. Mas ela é feita só para você dividir a carga mesmo. Aí você vê que para remover você tem um pouquinho de trabalho. E aí o triângulo está aí e o step fica aqui embaixo. Inclusive, é a mesma roda que está ali fora. Mesmo pneu. Então, você consegue rodar tranquilo também. É bem curtinho. Na motorização, a gente vai ter um motor Firefly. Nesse, no Mob Drive, no Firefly. Três cilindros. Motor com 77 cavalos no etanol. 72 na gasolina. Isso a 6.250 RPM. E o torque é de 10,4. Na gasolina, 10,9 kgfm no etanol. Já em 3.250 RPM. Por incrível que pareça, ele já tem até uma manta acústica. Nem todo carro de entrada tem. Hatchzinho super compacto de entrada. O menorzinho da Fiat. E galera. Função seat. A direção nessa versão elétrica. E a função seat é muito legal para manobras na cidade. Então, cara, fica muito leve o volante. Fica muito leve, olha. Consegue mexer com o dedo. Tanto que você está dirigindo... Você pegou uma velocidade cruzeira e está andando tranquilo. É até melhor você desativar essa função. Que fica a direção leve, né? Mas não extremamente leve. No seat fica muito leve. Excelente para manobras. Para o dia a dia, você nem precisa. Aqui a gente está andando normal, né? Bem tranquilo, o trânsito. Então, eu posso até desativar essa função. Que a direção elétrica é leve. Mas não é super leve. Aí, gente, eu vou resetar o computador de bordo aqui. Vamos lá. Ele estava em 3.3, né? Vamos resetar agora. Esse carro ali é um carro super compacto. Motorzinho Firefly. O câmbio é um câmbio manual de 5 velocidades, já conhecido pela Fiat. Ele é um câmbio que é bem folgado, né? Eu sempre reclamo nos carros da Fiat manuais. Um câmbio bem folgado. Mas como a gente está falando do Mobi, que é a versão de entrada, não é algo que eu vou ficar pegando no pé, né? Mas em carros mais caros da Fiat, eu acho que isso aqui teria que ser resolvido. Uma das novidades do ano de 2019 é que agora as versões de entrada possuem o motor 1.0 Fire, Evo, né? Aquele motor do Palio. Motor lá de 20 anos atrás. Que é um motor mais antigo. Isso é para ficar mais barato para o carro. Motor de 4 cilindros. Agora, essa versão que é a Drive, que custa 43.990, ela já vem o motor 1.0 Firefly. Um motor um pouco mais potente, mais moderno. 3 cilindros. E esse motor para o dia a dia, para o Mobi, que é um carro pequenininho para a cidade, é excelente. Você tem um motor muito econômico, um carro bem leve. E para a cidade, cara, é bem tranquilo. É um carro bem pequeno, ele é bem curtinho, menor que um hatch compacto. Por enquanto, estamos fazendo 17 km por litro. Olha aqui, estou com 5 estrelas em todas as trocas de marcha, velocidade. Estou super eco. Eu acho que nesse carro que faltava, que é um item até ousado para ter um carro desse, seria um start-stop. Sei que é um item mais caro para você ter um carro, mas já que ele é um carro que visa muito a economia, eu acho que seria muito bem-vindo. Pessoal, a gente tem também o câmbio GSR, que é o botãozinho, que é um câmbio automatizado da Fiat. É um câmbio razoável, ele tem umas trocas razoáveis, ele não chega a ser tranco, mas ele demora para trocar a marcha, que é um câmbio automatizado, normal dele. E aí, acho que as pessoas podem ficar em dúvida, né? Pô, o GSR custa 47 mil reais. E a minha opinião sobre isso é o seguinte, se você realmente tem horror a trocar marcha, não aguenta, não quer mais, pode ir no câmbio GSR. Mas se você ainda não se preocupa muito nisso, de ficar trocando marcha no trânsito, eu ainda prefiro um câmbio manual. E não é que o GSR é ruim, mas ele não é confortável, que nem você esperaria de um câmbio automático, já que é automatizado, normal. Mas a minha opinião é que você, se você não se importar tanto em trocar marcha, vá de câmbio manual mesmo. Ó, ó o eco aqui, ó. Porque ele vai preenchendo a plantinha, né? A folha. Antigamente, pessoal, quando esse carro chegou, eu vi ele muito como um concorrente do UP. Próximo, né? Porque o UP sempre foi o mais caro. O Mobi 1.0 Fire, ele custa 32 mil reais. Atualmente, né? Antigamente eu vi ele levemente, o UP era um pouco mais caro, mas ainda vi ele como um concorrente. Hoje em dia, é desproporcional a diferença de valores. Então, não existe mais essa concorrência com a Volkswagen e do UP. Porque o UP, ele já tá partindo de 52 mil reais, cara. 20 mil mais caro que esse carro. Então, assim, já ficou praticamente segmentos diferentes. Até porque o UP é um pouquinho mais moderno, né? Então, eu não vejo ele mais como concorrente. Mas, o concorrente da vez, eu acho que é o Quid, Renault Quid. E aí é que tá, né? O Renault Quid, ele também parte ali dos seus 31 mil reais. Vale até uns 40 e pouquinho, um pouco mais barato que esse carro. Esse carro aqui, se você colocar... Se você pegar um GSR, no Up Drive, com todos os opcionais, você chega lá nos 53 mil reais. Acredite se quiser. Beirando 54, que é um preço bem salgado, né? Pra esse tipo de carro. Pô, 50 mil reais, você já começa a passar por uns hatchbacks um pouco maiores. E que eu acho que acaba não compensando tanto. É muito salgado esse valor. Uma versão legal que saiu recentemente é o Mobi Velocity. Ele tem o teto preto, retrovisor preto também. Ele tem o escrito Velocity by Mopar. Então, assim, visualmente eu achei uma versão bem legal. Vou pedir pro editor, coloca as fotos aí, tá? Então, a gente fez aqui em torno de 15, comandos por litro nesse trecho. Trecho bem curto, tá? Não é uma média tão fiel assim. Não dá nem 3 quilômetros. Mas, eu quero mostrar pra vocês agora qual que é o comportamento na cidade. Pô, eu preciso... Preciso dar uma ultrapassagem. Eu preciso de um pouco de agilidade no trânsito. Vou mostrar agora pra vocês. É um carrinho leve. O motor não é tão potente, mas o carro é leve. Então, vamos ver se isso... Não vai fazer jus ao Uno, né? Deveria, mas não faz. O Uno ainda era mais ligeiro. Saudades, Uno no quadrado. Ó. Tô dizendo 1.0, mas na cidade você consegue agilidade. O carro olha bem levinho, né? Então, você tem bastante agilidade na cidade. E nesses momentos que você vai querer agilidade, com certeza não ative o modo seat. Fica até... Aqui é o modo seat, ó. Você vai, ó. Manobrar, ó. Dei a volta com o dedinho. Então, o motorzinho, 77 cavalos, dá pro gasto e muito na cidade. Eu nunca dirigi o Fire no Mobi. Tenho curiosidade, então não tenho muita comparação pra falar se há muita diferença. A diferença de potência é pouca, né? O que mais muda é a tecnologia. Isso que é um motor todo em alumínio, né? Um motor mais moderno. Daí eu já não sei. E eu vou ser fechado pelo busão aqui. Olha aí, ó. 4.000 RPM. Então, na cidade, cara, isso aqui dá mais que pro gasto. E aí, galera, que você gostou do vídeo. Se você gostou, dê o like, se inscreve. Ativa o sininho aí também. Bom, pessoal, o Mobi, ele é opção de entrada da Fiat, né? É um carro mais simples, pequenininho. Um carro muito bom pra cidade. Mas, como vemos, que ele tá com preço complicado, né? Parte de R$32.000,00. O carro não tem nem ar-condicionado. Com motor Fire. Motor antiquado já. Se você quiser vir pro Firefly, essa versão aqui, R$43.000,00. Aí tem o Velocity por R$47,00. Tem o... Não, desculpa. O Velocity por R$46,00. O GSR por R$47,00, né? Que é o automatizado. E o grande concorrente, na minha opinião, do Mobi é o Kwid, que foi lançado há bem menos tempo que o Mobi. E o Kwid, ele parte ali de R$32.000,00 também. Só que se você vai numa versão topo de linha, que já tem até o MediaNave, né? A central multimídia, que é até uma coisa melhor que o que a gente encontra no Mobi, R$40.000,00. Então, assim, ele já é uma opção mais em conta. Eu vejo ele como realmente o grande concorrente direto com o Mobi. Por causa do Mobi, eu acho ele uma opção bacana, gostoso de dirigir na cidade. O motor dele, Firefly, atende bem. Não sei como que é o Motor Fire, que é uma opção nos 2019. Mas eu ainda acho que o preço dele, talvez, o Kwid seja uma melhor opção. Essa é a minha opinião. Não sei vocês. Comenta aqui o que você acha. Concorda comigo que você não concorda? Que carro que você pegaria por R$43.000,00, né? E é o que eu falei, cara. Deixa ele completo, o câmbio de ECR, todos os opcionais. Esse daqui tem, inclusive, esse daqui tem o Live On, né? Posta R$1.500,00, esse Live On com TFT. Esse aqui também tem o Kit Tech, que é quase R$4.000,00. E é esse kit que engloba a chave, né? Com a abertura do vidro pela chave, fechamento. Regulagem de altura para o carro. O sensor de estacionamento, farol de neblinha, todos esses detalhes. A roda da R$14.000,00, todos os detalhes são do Kit Tech. Então, esse carro aqui, na verdade, ele está custando, beirando seus R$50.000,00. Muito salgado, né? Então, assim, eu não sei. Eu iria para outros carros, da própria Fiat mesmo, talvez um largo, um largo mais de entrada. Porque é um outro tipo de carro. E pode até não ter todos os equipamentos que esse top devia ter, mas você ainda está num carro maior. Você está num carro, num detalhes a mais, né? Um acabamento um pouco melhor, um carro acima, da própria Fiat. Ou outros carros. Sei lá, o Kwid também, que é um concorrente direto. Ou você pode pensar num próprio Sandero. Sei lá, tem várias opções nesse segmento. Então, assim, eu acho um carro interessante, gostei. Mas, talvez, outras opções sejam mais interessantes. Comenta o que você acha. Concorda comigo? Manda aí o seu comentário. Se você tem alguma pergunta que não ficou clara no vídeo, pergunta aí para mim. Coloca a hashtag pergunta. Faz a pergunta no comentário, que eu vou ler e vou responder em vídeos melhores, beleza? Então, é isso aí, galera. Se inscreve, dá o like e abraço. Até mais. Tchau. Sempre no cinto de segurança, se diger e não beba. Se beber não te rei. Até mais. Tchau. Tchau.